Pensa que Eliane vai ficar feliz, já tirei! Fica no freio! Nossa Senhora! Fica no freio! Vai cá! Deixa ele sozinho! Vamos ficar na frente! É forte mesmo esse guincho, hein? Meu Deus! O guincho do Marcos foi o Salvador! Abre a porta aqui pra já escorrer na água! Tá bom já, hein? Aí ela já sai pra tudo! Eu vou dar um rezinho bem do velho, deixa eu poder desengatar ela! Vou lavar o carro depois, Sérgio! Hoje eu ganhei o proféu Valente do Dia! Troféu Valentia do Dia! O macho do Guia! Do Dia! Opa! Opa! Falisquinhos não é legal! Pode passar um pouco mais? Tá surto! Tá surto! Vai desenrolando! Vai indo pra lá, Sérgio! Puxando! Ele tá pegando em cima não sei porquê! Tá porquê em... Trava aí! Pera aí! Deixa eu travar! Não, para aí! Para! Vai! Pode deixar que agora... Que aí eu sei guiando eu vou puxar! Vai! Tchau, Pai! Tchau, Pai! Tchau! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.